A indústria de games se tornou um grande negócio. Já movimenta 115 bilhões de dólares na economia mundial. E um dos desafios é enfrentar a pirataria. Hoje os jogos são muito caros aqui e a gente precisa, de certa forma, baratear isso. Porque realmente é um produto muito caro. A gente tem que chegar num valor de mercado menor, principalmente os produtos internacionais. E uma forma de a gente baratear é produzir aqui localmente. E a comunicação, que a gente chama de gerenciamento de comunidade. É o que a gente fez aqui, é chegar pro público e falar, olha só, olha o trabalho que dá, olha como é bonito, olha quanta coisa tem envolvido. Porque as pessoas vão ver valor. O Brasil é um dos maiores mercados consumidores. Mas a produção ainda é pequena. Os produtores nacionais têm dificuldade para competir com gigantes estrangeiros. A lenda do herói só saiu do papel com a ajuda de uma vaquinha virtual. Conseguiu mais de 6 mil colaboradores. O jogo conta a história de um cavaleiro que precisa passar por plataformas voadoras e atacar inimigos com armas mágicas para salvar uma princesa. Isso tudo com uma trilha sonora original. O mercado nacional enfrenta ainda a falta de mão de obra especializada. O Brasil, em termos de consumo, ele é o décimo primeiro. Ele tem um consumo absurdo. Principalmente com o mobile. Muita gente começou a jogar videogame por causa do mercado mobile. Mas em produção, acho que ele nem entra na estatística. E pra entrar no mercado como produtor, na verdade, o que a gente precisa hoje é dois pilares. Um é da qualificação do empreendedor. Aquela pessoa que vai integrar a equipe, que vai buscar financiamento, que vai fazer modelo de negócio, que vai articular a indústria como um todo ou fazer parte dela. E a formação técnica. Hoje o Brasil tem muita gente talentosa. Programador, designer, músico. Essas pessoas só precisam ter um direcionamento mais técnico. Capacitação é sinônimo de produtividade, redução de custos e criação de bons produtos. De olho no desenvolvimento de novos profissionais, as mais renomadas escolas de design do mundo, como a Media Design School, na Nova Zelândia, têm investido na formação de especialistas em games. É na formação que realmente você vai poder encontrar realmente um caminho, uma direção profissional. A gente hoje vê aqui no Brasil uma coisa muito acadêmica. Eu acho que essa parte acadêmica no Brasil é que deixa a desejar um pouco. Então eu acho que a visão hoje é global. A gente vive num mundo global. Então isso não dá pra gente ficar restrito a Brasil. A gente tem que enxergar globalmente. Então, eu acho que a gente tem que pensar em uma grande parte. Então eu acho que essa parte de nós estávamos. Eu acho que a gente tem que pensar cada um pouco. Obrigado.